Carmen, uma verdadeira mãe coruja, veio apoiar o filho Douglas e não desgrudou do menino nem por um minuto. Eu estou sentindo uma grande emoção de estar participando, de ser uma mãe presente, né? É o que ele deseja ser, de repente, um jogador para o futuro, né? E para nós é muito importante. Douglas, empolgado com os jogos, trabalha forte para levar o título da competição. Para mim é sempre bom praticar esportes, né? E sempre estar aí fazendo essas coisas, participando em competições, ajudando a cidade a crescer cada vez mais com o apoio da mãe do lado. A terceira edição da Copa Kids começou neste domingo, em Joinville. A tradicional competição de futsal masculino e feminino vai até setembro, em 13 modalidades. Mais de 1.400 atletas, entre 6 e 17 anos, vão brigar pelos títulos. A abertura dos jogos contou com a participação de nove equipes, nas categorias Sub-8, Sub-11 e Sub-15. Para o organizador do evento, a disputa é, acima de tudo, um incentivo à prática do esporte. É um começo de um ano aí de nove meses pela frente dessa Copa Kids. E temos certeza que pela simpatia, pela sinergia que o público está aqui hoje presente, vai ser um grande evento novamente. Mas principalmente um ano de integração social entre eles. Na cerimônia de abertura, o jogador Valdim, da Crona Futsal de Joinville, marcou presença e incentivou a garotada. Que todos se dedicem o máximo possível e que façam a competição, acho, de lealdade, né? Respeitando um outro, eu acho que assim, acho que a competição vai crescer cada vez mais. Os jogos finais da Copa Kids serão realizados no Centro Eventos Calhansen. Respeitando um outro, eu acho que a competição vai crescer cada vez mais. Respeitando um outro, eu acho que a competição vai crescer cada vez mais.